Na noite deste domingo, por volta das 9 horas da noite, a polícia militar foi acionada a princípio por conta de uma briga de vizinhos. O tio dessa senhora, que era o antigo dono de sua casa, invadiu e retirou todos os seus pertences, alegando a falta de pagamento do imóvel. Ele havia vendido a casa para a própria sobrinha dele, mas como não houve o pagamento total, hoje ele resolveu retomar essa casa lá. Invadiu a casa, retirou o material dela lá, os pertences dela e retomou a casa. Agindo dessa forma, ele cometeu o crime de exercício arbitrário das próprias razões. O acusado foi pego em flagrante, já que as coisas da sobrinha estavam em sua garagem na casa ao lado. Aí como não houve o pagamento total, ele achou que a casa era dele e tomou aí na força própria. Esse não é o caso, ele tem que entrar na justiça e reaver a casa dele através da justiça. Os envolvidos foram encaminhados ao primeiro grupamento da Polícia Militar, onde foi lavrado um termo circunstanciado. Ele vai responder por esse crime. Se ele seguir as orientações que foram dadas, se não for, ele vai ser encaminhado para a delegacia.